De pronto, Fábio Tradi, PMDB. Embora o meu estado, Mato Grosso do Sul, não esteja elencado na proposição porque o movimento contestatório lá não chegou, é importante destacar que a anistia é um fenômeno jurídico que tem como consequência o esquecimento do fato no plano jurídico. E por isso mesmo todas as suas eventuais consequências desaparecem com a concessão dessa extinção da punibilidade. Por isso, embora juridicamente o fato seja esquecido, no plano simbólico ele deve ser lembrado como expressão da recordação da dignidade de todos esses que fazem da corporação do Corpo de Bombeiros a que tem mais credibilidade no país. Muito obrigado. Obrigado.